Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, só pra falar do desbotamento da Doha 877, que é a coloração que eu testei. Já faz mais ou menos umas três semanas que eu postei o vídeo e a raiz já tá crescendo, olha isso. Meu cabelo tá crescendo muito rápido e eu já tô trazendo esse vídeo um pouco antes do que eu costumo fazer, porque vai ser mais corridinho. Semana que vem eu tenho tonalizante pra testar e também, final do mês, eu preciso pintar meu cabelo, que eu tenho compromisso, então vou ter que pintar o cabelo antes, né? Mas vai sair tudo aqui no canal pra vocês, tá? Se vocês estiverem vendo alguns mosquitinhos, vocês ignoram, porque, eu não sei, tá brotando mosquitos porque tá começando a ficar calor de novo. Então, continuando, faz três semanas que eu pintei, então o cabelo tá desse jeito, ó. Ele desbotou bem pro ruivo mais douradinho. Na câmera ele parece que tá mais vivo a cor, só que ele tá mais desbotado que isso aqui, viu? Eu não tonalizei o cabelo nenhuma vez durante o mês, né, pra mostrar o resultado fielzinho pra vocês. Já já eu vou mostrar pra vocês o resultado na câmera, em várias luzes diferentes, com o celular também, pra vocês conseguirem ver a comparação, né, da cor, pra ver mais real. Mas, em relação à dor, eu só tenho elogios, porque eu achei que é uma tinta que deixa o cabelo muito gostoso, ela deixa o cabelo bem macio, assim, ela não ressecou o cabelo, nem durante as lavagens, sabe? Ela dura bastante a cor no cabelo. Eu achei que agora ela tá mais puxada pro dourado, só que não tá aquela cor feia, sabe? Quando tá muito desbotada. Ela tá uma cor bonita ainda mesmo, tá desbotadinha já. E como ela é um valorzinho mais acima do que as colorações que eu costumo atestar aqui no canal, né, acho que é por isso que ela dá mais essa hidratada no cabelo, porque depois ela não deixa o cabelo ressecado, sabe? Fica bem gostoso, bem macio e não resseca. Se você tá chegando aqui nesse vídeo agora e ainda não viu o vídeo de quando eu pintei o cabelo com a coloração da Doha, eu vou deixar o vídeo aqui, ó, o link na descrição pra vocês clicarem e irem lá assistir, tá bom? Então agora vamos pra parte que vocês mais gostam, que é pra ver a comparação, né, da cor do cabelo ruivo em várias luzes diferentes com a câmera e com o celular. Então vamos lá. Então, gente, tô mostrando aqui o cabelo na luz fria, né, do estúdio, que eu tô só com a softbox. Esse é o resultado. E eu acho que no celular tá uma cor mais próxima do fiel. Ó os mosquitinhos voando, gente do céu, tô me irritando. E na câmera tá um pouquinho mais viva a cor, agora eu vou lá fora na luz natural pra vocês conseguirem ver melhor. E aqui eu tô na luz natural, ó, novamente eu acho que a cor tá mais fiel no celular, viu? Vocês viram como tá um laranjinho mais puxado pro dourado? Bem bonita a cor, né? E hoje não vai dar pra mostrar muito no sol, porque não tá sol. Mas esse é o resultado aqui nessa outra luz aqui fora. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Vídeo de Fases, que eu vou adorar ter vocês por lá também. Lá eu tô sempre conversando, interagindo. Sempre faço joguinho com vocês. Por exemplo, quando eu vou postar uma foto ou um videozinho no Instagram, eu deixo um emoji, um emoji chave. Pra quem for comentar esse emoji lá na minha publicação, eu entro no perfil e curto as fotinhas de vocês. Então, já corre lá pra participar, tá? Que eu tô sempre fazendo isso pra poder interagir com vocês. Poder conhecer vocês também, né? E poder retribuir de alguma forma. Então, só tem elogios pra dor. Eu achei muito maravilhosa. Eu achei que ela não resseca o cabelo, que ela tem uma boa durabilidade no cabelo. Ela desbota mais pro ruivo dourado. Então, se você prefere um ruivo mais cobre, que não desbote tanto pro dourado, talvez essa, então, não seja a melhor opção pra você. Mas se você gosta de um ruivo mais desbotadinho pro douradinho, essa opção é muito maravilhosa pra você. E é isso. Conforme eu for testando outros produtinhos, eu vou mostrando aqui no canal. Então, fiquem tranquilos. O próximo produto que eu vou testar aqui, já vou avisando vocês, é o tonalizante Amizade, da Lovely Colors. A gente tem cupom no site deles e também no site da Beleza Ruiva, que é ruiva de fases, tá? Corre lá pra conferir. Se você ainda não conhece os tonalizantes, tem vídeo aqui no canal mostrando todas as cores. Vou deixar o link na descrição também, tá? Tem todas as cores por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.